Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Se você não quer que eu vá sair O que eu vou acabar contigo ou não chega pra plantar Essa bonte é muito grande Eu moro sem streck na barriga Dividido em norte, sul, leste e oeste, centro-oeste Vem que eu te sentar O que eu vou acabar contigo e você não vai contar Moleque que eu vou começar Negócio sul é S.O.S. é de mar de qualquer lugar Pra você ver o pé e dar pra bordo Jequeira é de fundo Eu não fiz pralho porque a pessoa dá bordo Moleque e eu morro no talento Eu atuimpanha pois eles tacharam muito pernas Fome o maquê, fome o maquê, fome o maquê, fome o maquê, vai te fuder sem paz, ó, ó. E, vizete, jane, ataiete, tê na pia, tá ligado que a senhora o apoio, falou que cê vai fornecer dora de água, então nunca tomar um banho. Eu vou chegar naquilo principal e fado em que eu vou te indagar, tá ligado que eu sou cabral da peste, norte, sul, leste, oeste, o peste, o peste é do nordeste, fuma o palco lá no meu parceiro, deixa eu te falar, eu vou chegar no tranquilão agora, deixa eu te matar, a namoral dedica no Pátu parou de norte sul é só a cidade da África do Sul, que é o talar, deixa eu te falar, a mulher doida dizia agora, parceiro, eu vou deixar, então, meu? Deixa eu te dizer, agora eu segui tranquilo ao pacanão do R&B, eu tô rimando aqui na Batalha do Canc, a tua blusa é vermelha porque eu te mate do seu sangue, a mulher doida o namoral que eu vou te falando, eu vou chegar no tranquilão agora, te mato da Prepare, te mato do tempo o colar, Pra você é treta, eu acho que é café DJ a rá 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 Tá ligado, irmão? Vou te falar do tronco, não Vou te matar e vou jogar seu corpo dentro do balão aí, dedinho Eu vou chegando aqui do tronco, não Bagulho é todo aqui, eu mato na improvisação, cê tá ligado? Acho que eu não vi do jeito Você é super shock, toma um super shock e fica mais preto Tá ligado? Me botaram pro caralho Eu vou chegando no pesado e sabe que eu não atrapalho Mas na morona eu me falo com a cor Falou de nação, tá ligado? E também falou do sul Aí, neguim, aqui eu te esbongo Caiu de novo, eu vou ficar ligado pro filho da brava DJ AHA DJ AHA Aí, aí, aí Agora eu vou matar você, porque você é fã Fala que você é doido, eu gosto de falar que é honrão Mas deixa eu te matar, porque cê vai apanhar Eu vou acabar contigo, você não vai argumentar Aí, tá ligado que eu mano sem stress E se eu não bater pra homem, eu falo, eu ajudo lá Mas, aí, 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 aí Eu vou acabar contigo, você não vai argumentar Aí, moleque É que é chique Você é do Norte É por isso que a região tá incrível Você que deu todo o alimento, pode ter Eu vou acabar contigo e eu mando não proceder Aí, me fala, mano Conversa verdadeira Seu embigui, a tragédia, eu e seu batão pra te coelho Mas, aí, se eu me zoar, vou matar você, seu cuzão Porque cê tá ligado, eu mando uma impregisação Aí, tá ligado, mano, você gosta de pensar Isso é uma barriga na banquina que Ah, deixa a bola te atacar Porque cê não vai argumentar comigo Aí, tá ligado que você morre em perigo Não, ainda não acabou A rima que é do freestyle que é o móvel Mas, do chique Por esse, mas é sem apoio Pra enterrar você com as mãos na piscina do cabelo Uou Carro a piscina da dança Vamos lá Mas, de enterrar na piscina é a primeira emagreia Superchoque Sergi Pinho, transa no mangue Parou do que eu gostou do rima do freestyle do MC, Superchoque Uou Parou do que eu gostou do rima do MC, Sergi Pinho Uou Sergi Pinho Uou Superchoque Uou Sergi Pinho, transa no mangue, classificado para a próxima base Uou